Olá pessoal, seja bem-vindo ao tema Comunicação Integrada de Marketing. Eu sou o professor Eduardo Issa, estarei com vocês nas próximas semanas falando sobre propaganda, promoção de vendas, assuntos bastante importantes para quem quer ter formação na área de administração de empresas. Espero que todos nós tenhamos sucesso nessa jornada. Espero vocês lá. Um abraço. Olá, bem-vindo ao curso de Introdução ao Marketing. Eu sou o professor Eduardo Issa e o tema que nós vamos abordar na videoaula de hoje é ambientes de marketing. Quando uma empresa é orientada estrategicamente para o marketing, uma das grandes preocupações é que ela analise os fatores do ambiente que influenciam a sua estratégia, a estratégia de marketing da empresa. Eu gostaria de te convidar a dar uma chegada aqui no telão para a gente entender um pouco quais são os ambientes de marketing que um bom gerente da empresa precisa analisar, precisa monitorar a todo momento. Vamos lá. São dois os ambientes de marketing que precisam ser monitorados por um gerente de marketing da empresa. O microambiente e o macroambiente. Quais são os elementos que pertencem ao microambiente? A cadeia de distribuição tem elementos importantes que precisam ser monitorados a todo momento e os públicos, que eu vou falar para você daqui a pouquinho quem são. Quais são os elementos da cadeia de distribuição? Fornecedor, os concorrentes e você pode ser o gerente de marketing de um desses concorrentes. Os intermediários são os distribuidores, os varejistas e o grande centro de preocupação do marketing que é o consumidor final. Muito bem, se você é um gerente de marketing preocupado com a boa saúde da sua empresa, com o ganho de vantagem competitiva da sua empresa, você precisa saber quem é seu fornecedor, se você depende só de um fornecedor, se você está na mão desse fornecedor. Você precisa conhecer quem são os seus concorrentes, quais os produtos que eles estão lançando, que propaganda eles estão fazendo, que promoção de vendas eles estão colocando no ar. Você também precisa entender qual o poder de barganha dos seus intermediários. Os varejistas, você depende só de um varejista, você tem outras alternativas para lidar. E finalmente você precisa conhecer o seu consumidor. Quais as tendências do consumidor? A gente sabe que as tendências do consumidor mudam a cada momento, dependendo do cenário, dependendo do ambiente. Muito bem, esses são os elementos da cadeia de distribuição que estão dentro do microambiente. Ainda dentro do microambiente eu tenho públicos, que são os bancos, as agências de comunicação, as agências de pesquisa. Elas, esses elementos, interagem com todos esses outros elementos da cadeia de distribuição e é muito importante que você os monitore também. Bem, falado do microambiente, nós temos o macroambiente. O macroambiente tem elementos como a cultura de um país, de uma cidade, a economia, a política, fatores tecnológicos que vão influenciar todo esse jogo que ocorre aqui dentro do microambiente. Na aula seguinte eu vou entrar em detalhes para você de todos esses elementos que a gente viu, tanto do microambiente como do macroambiente. Espero nos encontrarmos em breve. Um abraço, boa sorte. 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 Obrigado.